Oi meninas, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vlog de comprinhas pra vocês Nós viemos aqui no Atacadão Eu vou filmar aqui pra vocês Algumas coisinhas que a gente vai comprar O Mari já tá ali na frente, ó, esperando Então bora lá para as comprinhas Opa! Tudo bem? Tá perto de vencer Aqui estamos na entrada Das bebidas O Mari aqui, né, tá ajudando a empurrar o carrinho Faz parte, né? Olha isso Agora a gente vai pegar arroz, feijão E alguns outros alimentos mais pesados, né Pra pôr no começo do carrinho Pega dois Camil Aquela marca Camil Pegar esse arroz aqui O preço dele é R$20,60 Tem esse feijão aqui namorado Vou pegar quatro pacotes dele Tá na promoção Tá aqui Então R$6,20 O mais barato que tem Pega desse aqui, mano Faz um Quatro Quatro Aqui é a parte do açúcar R$15,59 A gente vai pegar um pacote dele Pega lá Isso Atrás do seu Trigo também A gente vai pegar alguns pacotes, né? Vamos pegar farinha de trigo Pega Mas eu não gostei muito daquela marca ali, ó Essa marca aqui não é muito boa, não Apesar de estar muito barato, mas Pega a Nita Pega dois pacotes Isso O preço da Ó 3,65 Ó o fermento da lá O fermento também Aqui Né? O fermento que eu gosto de comprar É só Desse aqui, ó Essa caixinha aqui, ó Gosto de comprar ele seco assim, ó Mas tem também assim, ó Só que desse daqui eu não sou muito fã Porque parece que ele A durabilidade dele Aberto É muito pouca Então A gente pega Esse daqui, ó R$1,29 Vou pegar assim, ó A gente tá aqui na parte do flocão Maratá É Eu vou pegar Deixa eu ver Todos eles não tem sal Aí a gente pega Esse Pegar três Que a gente usa bastante, ó Pegar farinha de mandioca também Vou pegar Cadê? Essa marca aqui, ó Que é mais conhecida Farinha de mandioca Da marca Ioc É isso mesmo R$6,29 É um quilo Papai higiênico Nós vamos pegar Essa marca aqui, ó Marca Elite Que é folha dupla Tá cor R$12,39 Olha só Tá na promoção Uma brinde Pra ver o cheiro Queria sentir o cheiro Mas não dá Então a gente vai levar Esse emaciante de roupas Pro Que é Profissional Pode pegar Tem também Esse Cifre Que nós vamos levar Dois Pega dois Que ele tá na promoção Por R$8,16 Tá muito barato A gente vai Levar dele Vou levar Uma pasta rosa Essa pasta rosa aqui Que eu vejo Todo mundo Ao preço dela R$5,50 Olha só Hum Sabon em pó Da marca Brilhante Sem perfume Também De 4 quilos Tá Por R$23,50 Olha isso Vamos levar um Olha só Vou pegar um bombril Também Marca da Solan Tá R$1,69 Queria palha de aço Também Vou pegar Essa esponjinha De 4 unidades Tá por R$4,75 Olha aquelas toalhinhas Eu não sei se vocês Conhecem essas toalhinhas Elas são muito boas Pra fazer limpeza De fogão Só que elas são Um absurdo De caro Olha o preço R$21,70 É isso Olha só meninas Vou pegar Macarrão Vamos para tudo Dona Dona Tá por R$2,74 Vamos pegar 3 pacote aqui Até que hoje Aqui no atacadão Tá mais tranquilo Pra fazer compra Cheddar Vamos ver os molhos Olha os molhos Olha os molhos Esses molhos da marca da Rens Que é maravilhoso Muito bom Bem meninas Bem meninas Peguei aqui Creme de leite Leite condensado Da marca Mococa Vou pegar aqui Dois vinagres de álcool Esses vinagres aqui Eles são ótimos Pra fazer limpeza Da casa E o precinho deles Estão 1,19 Levar essas rosquinhas De coco As meninas gostam Essas rosquinhas O preço tá muito barato Chegamente no mercado Tá por 5 reais A rosquinha Tá por 3,59 Eu vou levar essas rosquinhas Elas gostam Eu gosto desse atacadão aqui Porque ele é gostoso De VIP Ele é espaçoso Tem oferta Promoção Tem muita opção E é muito Diversificado aqui Né? Olha só Comprar um cafezinho Aqui também A última vez Eu levei desse café aqui Da marca Maratá Super gostei Eu gostei Daquele de almofadinha Mas pelo jeito Parece que não tem De almofadinha Ah não Tem sim Aqui ó Olha que delícia Olha o preço dele 8,38 Eu vou levar desse aqui Três pacotes Tem também esse achocolatado Meninas Ó Maravilhoso Da marca Maratá Peguei dois pacotinhos Desse daqui ó Aquele negócio É Porque ele é 102 Né? E é isso Bora lá O caixa Bem meninas Vou passar no caixa agora Tá? E aí a gente Chegando em casa Eu mostro tudo pra vocês O que eu peguei aqui Tá bom? Porque agora a gente vai passar no caixa Bora lá Fazemos a compra Chegar em casa Vou mostrar pra vocês Quanto foi que nós gastamos No arracadão Tá? E bora pra casa Olha só Meninas Amadinhas Estamos indo embora pra casa Peguei uma água pra mim Né? O mar está aqui Fala oi pras amadinhas Olá Uma coca com café E assim Nós terminamos a nossa compra Chegar em casa Vou colocar as compras Né? Em cima da mesa E aí a gente vai ver Quanto foi que nós gastamos Chegamos em casa Olha só Amadas Arrumei as compras Aqui em cima da mesa Pra finalizar esse vídeo Né? E aqui mostrar pra vocês O que foi que nós compramos E o quanto nós gastamos Não tem mistura aqui Só tem coisas de mercearia E produtos de limpeza Algumas coisas básicas Né? Do nosso dia a dia Então aqui eu comprei Macarrão Cuscuz Alho Pera aí Esses Fermentos biológicos Que a gente ama Bolacha Compramos aqui Achocolatado pras meninas Farinha de trigo Feijão Quatro pacotes de feijão Eu comprei Esses sucos maravilhosos Que nós gostamos Né? Margarinas Pra poder fazer Bolo Pão Que a gente gosta Café Pudim Que nós amamos Bolacha As bolachas de água e sal Não estavam muito baratas Eu peguei essa marca aqui Mas eu nem conheço ela Mas eu vou testar Eu gosto de testar as coisas Farinha de mandioca Vinagre Que são excelentes Pra limpeza Olha isso Suco pras meninas Comprei esse pacote aqui De bombom beijinho Quem conhece É maravilhoso Né? Um pedacinho de bacon Nós pegamos também ali Ó Tava muito barato o bacon Pagamos R$19,90 e um quilo Praticamente Quase Compramos aqui açúcar Esse Dois pacotes de arroz Que dá pra um mês e meio Né? E também compramos aqui É... Produtos de limpeza Dois detergentes Da marca Sif Né? Compramos aqui Esse amaciante aqui Que vai durar aí Praticamente uns Seis meses É... É... Esse produtinho aqui É a água sanitária Que nós amamos Né? Água sanitária Dona de casa Sabon em pó Sem perfume Papel higiênico Aqui embaixo Filtro Pro nosso café Da manhã Né? E é isso Foi a nossa compra Quanto nós gastamos? Vou mostrar pra vocês Quanto nós gastamos Olha só O preço Da nossa compra Ficou no valor De R$480 Tá? R$480 Eu não comprei mistura Isso daqui Pra nós Dá em torno Mais ou menos Pra uns dois meses Tirando A bolacha Que eu sempre tenho Que repor Né? Mas o restante Entre É... Produtos de limpeza Arroz, feijão E café Dá em torno Macarrão Dá em torno Pra dois meses Pra nós E é isso A nossa compra Eu espero que vocês Tenham gostado Tchau 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 Tchau